O empresário de Patinga calcula um prejuízo de aproximadamente 60 mil reais após o estabelecimento dele ter sido invadido por dois criminosos. Câmaras de monitoramento da loja de celulares gravaram a ação. A gente falou desse caso aqui ontem, né? No Balan Geral. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira trazem a reportagem completa pra gente aqui. Pode balançar. Os criminosos não se intimidaram com as câmeras do circuito de monitoramento da loja que gravaram a ação. Uma motocicleta para atrás de uma caçamba em frente ao estabelecimento. O garupa desce da moto e entra na loja. Nesta outra imagem, ele esbarra em uma mulher que havia acabado de chegar. Em seguida, saca o revólver da cintura, anuncia o roubo e exige que a funcionária coloque os celulares dentro de uma bolsa. Com medo de morrer, a mulher não reage. Repare que a cliente também fica inquieta enquanto o crime acontece na frente dela. Com o cano da arma, o homem quebra o vidro da vitrine, pega os celulares e sai da loja. A ação criminosa durou pouco mais de um minuto e deixou um prejuízo de aproximadamente 60 mil reais. Depois do assalto, os criminosos fugiram naquela direção. De acordo com a polícia militar, o percurso feito pelos criminosos durante a fuga foi registrada por câmeras instaladas nas ruas. Eles já foram identificados, mas ainda não foram presos. A polícia trabalha com a possibilidade de que o roubo dos celulares tenha sido encomendado. Eles acessaram Ipatinga de forma bem rápida, a ação foi muito rápida, né? Chegaram com tranquilidade, apesar de terem utilizado um pouquinho de violência para quebrar o vidro ali, para levar esses iPhones, mas agiram com certa tranquilidade. O que, assim, até mesmo quem estava passando não percebeu o assalto. Só percebeu depois, né, que o pessoal alarmou e conseguiram evadir. Então, foi muito rápido. É uma ação um pouco atípica ali no bairro Horto, né? Sim, nós estamos desenvolvendo um policiamento, um patrulhamento muito preventivo. Para se ter noção, de janeiro de 2022, janeiro de 2022, ao dia 9 de fevereiro de 2022, nós tivemos dois roubos no Horto. Esse ano, nós tivemos um ontem, então nós tivemos uma redução de 50% no índice de roubos no bairro Horto. Além do roubo, nós tivemos também a redução de 50% nos crimes de furto. Ou seja, o nosso patrulhamento, o nosso policiamento está sendo direcionado e nós estamos fazendo essa redução de 50% nos crimes, né? E esse roubo de ontem, ele foi um roubo específico. Eles foram para roubar iPhone, não foram para roubar dinheiro ou foram para roubar joias. Foram específico para roubar aqueles aparelhos iPhone. Por pouco, o dono do estabelecimento não testemunha o roubo. Ele disse que chegou atrasado na loja que foi inaugurada há mais de 10 dias. O comerciante disse que terá dificuldades para recuperar o valor dos aparelhos roubados. Tudo o que a gente fez para poder tentar coagir a ação e tentar buscar de volta esses bens, a gente ainda está com esperança, mas fica essa sensação realmente de impunidade e que é difícil de recuperar depois de um roubo desse. O que a gente fez foi bloquear todos os aparelhos, todos os iPhones foram bloqueados. Então, assim, quem comprar esses iPhones, quem for o receptor desses iPhones, vai ter esse problema aí, porque o iPhone não consegue desbloquear. Ele não vai conseguir usar ele na sua plenitude. É, o telefone é cheio de sistema de segurança nele, né? É, fazer o quê? É, o telefone é cheio de sistema de segurança nele, né? É, o telefone é cheio de sistema de segurança nele, né? É, o telefone é cheio de sistema de segurança nele, né?